Ah, estou sozinho em casa, estou com uma fome, acho melhor e bom fazer aquele velho e bom seguro miojo Créditos na descrição e contém palavrões, vocês estão avisados Essa professora é chata, mas vamos lá, essa matéria vai cair na prova, tem de manter o foco Foco, 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 o que rima com foco, focar, focarei, FOCAS Geraldo, já te falei, saia do amor dessa rocha, sou focado, fora, 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 fora Bem, na minha opinião, se tratássemos homossexuais com igualdade, isso não tornaria mais humanos em sociedade, sabe? Ainda com base no seu último comentário, eu devo dizer que essa sua ideologia sem nexo não pode ser empregada em nossa sociedade Levando em conta que a sociedade é tão preconceituosa hoje em dia que é tão comum Dizemos que a igualdade é a melhor opção, que isso se torna irrelevante em certas ocasiões Ainda lembrando que nem faz nenhum sentido biológico que a homossexualidade sem empregada em nossa sociedade Uma hora depois Sério? Onde que eu assino os termos de uso? Caraca, os desenhos dessa página são lindos Eu achei espetaculares, vamos trocar alguma ideia AAAAAH Ei, você lembrou que segunda-feira tem trabalho para entregar? E terça tem mais provas e matérias, eu acho que você deve estudar É uma boa para esse final de semana Escuta aqui, sua putinha Não venha fudendo o meu final de semana Entendeu? Os únicos dias que sempre aguardo semana inteira para descansar E você chega poluindo minha paz, me enchendo de estresses, dizendo coisas de matérias para fazer outro dia Vai a merda! Tutorial rápido de como trollar aquele seu amigo que usa lagadores Tem um cadeado Simples, não é mesmo? Prenda o cadeado na oreja dele e tranque E saia correndo como se não houvesse amanhã Sua vida vai depender disso Desculpe, mas gosto de você só como um amigo Ok? Blá, blá, blá O problema sou eu e não você Blá, blá, blá É isso aí! Hum... Com base nas nossas análises Acho que você se encaixa perfeitamente nessa minha empresa Então... Eu gostaria que você estivesse aqui nessa sala amanhã Você está contratada Alô, é da polícia Quero denunciar um suspeito querendo traficar os meus órgãos Ah, mas que saco! Ótimo! Comer salgado sem refri Mágico, trágico Pera, poderia me dizer onde eu posso... Ai... Foi tão triste Foi num acidente de trânsito Tá, meus pêsames Agora... Onde tem refri? Ah... Oi... Eu cheguei das minhas férias Hum... Você sentiu a minha falta, né? Ai, coisa do capeta! Fica longe de mim! Eu não quero que você volte! Não! 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 PEDRO Legenda por Sônia Ruberti